Oi, queridos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar mais uma palavra de vida eterna. Pois, como disse o Senhor, terra e céu passarão. Amém? Mas as palavras do Senhor são eternas. E o tema dessa ministração é, Deus colocou a eternidade no teu coração. Deus colocou a eternidade no teu coração. Amém? Receba essa palavra, queridos, em nome de Jesus, pois Deus colocou a eternidade dele no teu coração. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Vamos para o verso 14. Sei que tudo o quanto Deus faz, durará eternamente. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe pode tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Verso 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também, já foi. Deus fará renovar o que se passou. Amém, queridos? Essa palavra de Eclesiastes é escrita por Salomão na sua velhice. Amém? Quando ele já tinha passado muitos, vivido muitos anos de sua vida. Amém? E o Senhor, ele sempre deu sabedoria a este homem, Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Amém? Queridos, as palavras de Deus, elas são muito profundas. E nós devemos sempre nos atentar ao que o Senhor quer nos dizer. Amém? Essa palavra, amados, ela já ecoou no meu coração há muito tempo. E ela me traz uma esperança. Pois se refere em relação ao tempo. Amém? Que Deus, ele colocou o quê? A eternidade. Né? Ele colocou um anseio no seu coração. A eternidade. A eternidade. A eternidade. A eternidade. Amém? Porque a partir do momento que você é feito nova criatura. Não por vontade de homem. Não por vontade da carne. Mas quando você é feito nova criatura. Que é uma obra gratuita de Deus. Amém? Você entende que essa vida, ela não é o fim. Porque existe a vida eterna. Tudo que Deus criou, amados, Deus fez a fim de durar para sempre. Amém? Assim como o pó. Voltará para o pó, que é a nossa carne. Assim como o dos animais. Nosso espírito, amados, ele é eterno. Amém? Porque o homem, carne, em carne, ele tem uma idade limitada nessa terra. Só que existe uma vida, amados, eterna do lado de Deus. Ou separada do lado de Deus. Se você crer nele nesta vida. Se você viver os sonhos dele nesta vida. Você viverá eternamente. E você será transformado. Porque o nosso corpo voltará para o pó. E o nosso espírito para Deus. E nós seremos transformados. Amém? No verso 15, é uma esperança. O que é? O que está acontecendo? Se passará. Amém? E o que virá? Que é o futuro. Também se passará. E Deus fará renovar-se o que passou. Então, amados. Quando Deus coloca a eternidade. Que é um sonho dele. No seu coração. Esse sonho, ele permanece. Amém? Porque eternidade é algo que não acaba. É algo que não cessa. Então, que Deus não cesse a sua fome por ele. Que Deus não cesse a sua vontade de buscá-lo. Amém? Amados, tudo passará. Porque estamos num mundo de um mundo, amados, em que as pessoas não amam a Deus. Não buscam a Deus. E nem tem sede de Deus. Em suma. Amém? Mas os verdadeiros adoradores. Os poucos que adoram em espírito, em verdade. Ele anseia. Eles anseiam por essa eternidade. Deus colocou, amados, no seu coração o anseio de buscá-lo. Amém? Deus colocou no seu coração o anseio de desfrutar da palavra dele. E a palavra de Deus, amados, é eterna. Amém? Ela não tem um fim. Exemplo. Quando estamos no mundo, passamos por situações momentâneas. E elas acabam. Elas podem até acontecer novamente. Amém? Só que elas acabam. Só que quando você vive algo com Deus, é sempre, amados. Constante. Amém? Porque as coisas do Senhor não têm fim. A não ser que venhamos o quê? Não crer. Se nós não crermos, nós não receberemos. E isso é sério. Isso é muito forte. Então, para que você receba, você deve crer. Porque Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Amém? Porque nós nascemos destituídos da glória de Deus. Como assim? Nós não tínhamos comunhão com Deus. O nosso espírito estava adormecido em delitos. Amém? E pecados. Nosso espírito amado estava adormecido. Porque quando o seu espírito foi ressuscitado com Cristo, você passou a reinar com ele. Amém? Amém, queridos? Desfrutar da eternidade no seu coração é muito mais, queridos, do que crer e morrer para as coisas dessa terra. Atende-se, amados, neste momento. Amém? Deus, amados, não quer que venhamos somente morrer para os pecados. Deus não quer que venhamos apenas, amados, morrer para as coisas deste mundo, para as concupiscências. Amém? Amém? Fazer morrer a velha natureza, o velho homem. Haramasharamanabasou. Deus quer, amados, que você ressuscite. Amém? Porque Cristo morreu, morre de cruz. Amém? Muitos homens creem nisso. Mas muitos homens não creem que Deus fez Cristo ressuscitar dentre os mortos. Então, Jesus morreu por nós. Só que Ele ressuscitou. Amém? Então, eu creio, amados, que o Senhor está levantando uma geração de João, Batista e Elias. Deus tem levantado o Espírito em que me habita. Haramasharamanabasou. Não por vontade de homens, amados. Nem para que me gloriem. Mas o Senhor tem levantado uma geração que não apenas morreu para o pecado. Que não apenas foi batizado com o Espírito. Mas uma geração que foi batizado com fogo. Onde esse fogo tem queimado toda a palha que é o velho homem. O Senhor, amados, nesses últimos dias tem ressuscitado. Aleluias. Pessoas, o Senhor tem ressuscitado. Por quê? Porque Cristo cumpriu a obra. Amém? Cristo morreu. Só que Ele ressuscitou. E Ele reinará eternamente. E Ele tem reinado. Mas Ele reinará completamente. Não somente no céu, mas na terra. Ele reina na terra quando você crê. Mas chegará o momento que será eternamente. Este momento será quando? Quando nos encontrarmos com Deus na glória. Amém? Tu crês? Se crês, verás a glória de Deus. Aleluias. Então, amados. O Espírito Santo está nos convidando a ressuscitar com Cristo. Está nos convidando a reinar com Cristo. Porque a partir do momento que as pessoas crêem que Cristo ressuscitou dos mortos e vive, tudo muda. Amém? As religiões do mundo crêem que Cristo morreu, mas não crêem que Ele ressuscitou e que Ele vive. Mas não somos uma religião. Nós somos a manifestação da vida de Cristo na nossa mente, no nosso coração e na nossa carne. Amém? Porque eu digo a minha alma, confie em Deus. Salmos 42. Então, amados. Vamos entender mais um pouco da eternidade que Deus colocou no teu coração. Amados, a eternidade no coração do homem, ela não pode ser descoberta. Assim, ela não pode ser descoberta pela sabedoria dos homens, pelos conhecimentos dessa terra. Por isso, o versículo nos diz, sem que este, este quem? O homem, possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Livro de Romão, nos capítulo 11, versos 33 ao 36. Quem, quem, queridos, descobriu a mente do Senhor? Quem foi capaz de desvendar os teus segredos? O Espírito de Deus, amados, é a resposta. O Espírito de Deus descobriu a mente do Senhor. Porque o Espírito de Deus sonda a sua mente. Amém? Nós, seres humanos, a nossa mente, o nosso coração. E o Espírito de Deus revela os segredos do coração do Pai. Quando você anda no caminho. Porque, amados, a partir do momento que o novo nascimento foi produzido em você. Você passa a ouvir. Caso contrário, você não daria atenção a esta palavra. Por quê? Porque, às vezes, você pode dar atenção ao inimigo, sem far. Não permita, queridos, o inimigo, sem far, roubar esta palavra de ti. Porque o roubar, matar, destruir, não somente é literalmente, mas espiritualmente. Porque, neste momento, está sendo semeada a eternidade do coração. A mensagem da eternidade do teu coração. A eternidade que Deus colocou em teu coração. Então, amados, mesmo que sejam revelados os segredos do Espírito Santo de Deus, nem todos os segredos serão revelados por completo. No livro de 1 Coríntios, nos diz, se não me engano, capítulo 13. Em parte, conheço. Mas, chegará um tempo que seremos revelados completamente. Amém? Então, amados, muitas vezes, não podemos descobrir quando o Senhor nos ressuscitou. Não podemos entender isso. Porque isso é um conforto do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Deus está nos ensinando que é o tempo dEle. Que é a vontade dEle de colocar a eternidade dEle. No teu coração. E o Espírito Santo te ensinará a ansear por essa eternidade. Amém? Assim como Cristo orou, eu neles e tu em mim, Pai, para que sejam perfeitos em unidade. Eu não oro pelo mundo, eu oro por eles, para que, através da vida deles, o mundo me conheça. Santifique-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Livro de João, capítulo 17. Então, amados, isso é muito forte, porque isso diz respeito do tempo. No tempo certo, uma criança foi gerada no ventre de sua mãe. No tempo certo, você começou a trabalhar. No tempo certo, você casou-se. No tempo certo, todas essas coisas vieram a existir. Quando você permaneceu no Senhor. Elas vieram, porque Deus colocou vida no teu coração. Não existe, amados, vida fora de Cristo. Até o homem ímpio. Deus abençoa. Amém? Mesmo que o Espírito dele esteja adormecido, ele ainda pode desfrutar da glória e de graça de Deus. Essa é a convicção que o Espírito nos ensina. E que o homem não fique isento de que tudo que acontece no mundo. Amém? Perdão. De que tudo que Deus fez e você vivencia no mundo. Contempla as obras de Deus. Porque você foi criado para manifestar a glória de Deus na terra. Amém? Porque Deus abençoa os maus e os bons. E existe um fruto eterno no teu coração. Só que você precisa crer. Amém? Você precisa crer nessa semente que é Cristo. Que ele morreu por você. E Deus colocou, amados, esse anseio no nosso coração. E quero finalizar, amados, que este anseio que Deus colocou no coração do homem, ele traz a paz. Ele traz o perdão de Deus. Ele traz a paz de Deus na sua vida. Então, antes, você não tinha paz com os homens. E agora você tem paz com os homens. Antes, amados, você, às vezes, vivia em conflitos. Não conseguia, amados, um emprego, um trabalho, uma família, um ministério. E agora você tem. E agora você tem. Porque Deus colocou isso no seu coração. Ele restituiu a sua vida através de Cristo. Ele ressuscitou a sua vida para que você reine, para que você ressuscite. E o homem, ele não pode conhecer o seu tempo determinado. Mas ele deve estar constantemente ligado à eternidade. Amém? Então, amados, nesses últimos dias, nesses dias que Cristo está preparando a tua noiva, nesses últimos dias, amados, no aumento da iniquidade, tenha abundado, aleluias, a graça e o perdão do Pai. Enquanto você estiver na terra, se arrependa. Amém? Venhamos nos arrepender. Entender que o reino de Deus não é deste mundo. Nem para nos agradar. Mas agradar a Deus. Porque se você entende a eternidade que Deus colocou no teu coração, a sua vida está escondida nele. Amém? Então, amados, essa eternidade nos ensina que estamos escondidos em Cristo. Amém? E os olhos do Senhor contemplam os justos da terra. Porque nada pode fugir do alcance do Senhor. Nada. Nem em cima nos céus, nem embaixo na terra. Amém? Que esta palavra, queridos, edifique a fé de vocês. Se vocês não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Amém? Amém. 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 Amém.